Presidente, nós vamos votar, primeiramente, as emendas supressivas 1 a 3, que foram apresentadas no sentido de aprimorar o projeto, para que o projeto vá para o governo e o governo possa sancioná-lo. Então, primeiro, fazer a defesa da aprovação desse bloco de emendas e parabenizar a nossa aniversariante do dia, a nossa presidente, vereadora Nelly Aquino, pela proposição do projeto importante, vereadora Flávia Boja, Marcos Crispim e professora Marli, e encaminhar também pela votação, sim, ao projeto.